Estamos de volta em Aracatuba, tá rolando agora uma campanha super bacana de arrecadação de alimentos pra atender crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos de idade, que vivem no Lar Caminho de Nazaré. A ação solidária tá sendo realizada na rua São Paulo, 510, na Vila Mendonça. É organizada pelos servidores da Secretaria da Fazenda do Estado. E além de alimentos não perecíveis, os voluntários podem aí doar leite achocolatado, viu? A ação é no sistema Drive-Thru, então quem quiser e puder ajudar, basta passar com o carro e deixar a doação lá no local. Até agora no início da tarde, então aproveita e corre lá!